Fala corretor de imóveis, Franklin Deluzzi falando aqui para você, seja bem-vindo a mais um vídeo gratuito aqui do nosso canal e eu resolvi, como a gente estava com pouco conteúdo esses últimos dias específico, técnico, assim, mostrando na prática, eu resolvi gravar a maioria das campanhas que eu faço para os meus corretores, tá? Então eu estou fazendo uma campanha aqui para uma das corretoras que trabalham comigo. Os corretores que trabalham comigo, eu dou esse bônus, né? Eu faço as campanhas para eles, ensino, mas as estão corridas e eu faço as campanhas para eles. Lembrando que você que ainda não adquiriu o método Marte para corretores e a mentoria, alguma dessas aulas, dessas aulas na prática, dessas campanhas que eu faço, estarão dentro do curso, tá? Então algumas gratuitas, outras dentro do curso. Então é importante você, se você não comprou ainda, se você tem interesse em estar recebendo atualizações de campanhas no Facebook, campanhas no Google, entre outras coisas, é importante que você clique no link que vai estar na descrição do vídeo para que você possa adquirir isso aí, ok? Então vamos lá, vamos para a prática sem perder muito tempo, ok? A gente vai utilizar, vou reduzir aqui para você ver esses dois materiais aqui de uma construtora aqui na minha cidade, tá? A gente está no momento aí de coronavírus, né? Essa pandemia, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas enfim, uma pandemia que fez com que a gente não pudesse estar no stand e aí todas as construtoras começaram a se posicionar online. Então por isso a importância também de você fazer campanhas e conseguir cliente através da internet. Então você tem duas imagens aqui. Sinceramente, eu achei essa imagem um pouco poluída em relação a texto, não que a imagem esteja ruim, mas tem muito texto e eu não sei se o Facebook vai aprovar, mas vamos fazer, ok? O legal é que você vai aprender aqui como fazer na prática a campanha só nos stories, até porque essa imagem é uma imagem, né? Que ela está na horizontal, desculpa, na vertical. Então você tem que fazer só para o stories. Então eu vou clicar aqui em criar e eu já tinha começado a criar aqui, ó, uma campanha anteriormente. Eu vou fechar. Sempre que você começa a criar uma campanha que você para, ela fica aqui no rascunho. Eu vou clicar em fechar aqui. Lembrando que a gente tem vários tipos de campanhas aqui. A que a gente vai fazer hoje é uma campanha de tráfego, tá? Jogando esse tráfego aí para o WhatsApp, tá? Algo bem simples, mas fazendo aqui direto do gerenciador de anúncios que fica mais fácil a gente controlar o nosso público. Até, ok? Até porque você consegue fazer essa campanha pelo próprio Instagram, mas o Instagram, no seu celular, né? Mas o Instagram acaba te limitando. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou para o nome da construtora, L Marqueso, tá? Para que a gente lembre. Eu boto aqui stories. Dá para a gente saber que é a campanha dos stories. Eu não vou clicar em teste A-B nem em otimização, porque não vem ao caso aqui agora. Vou clicar aqui, ó. Até que eu poderia fazer a otimização aqui, ó, porque eu tenho duas imagens, né? Diferentes. Mas eu não vou explicar isso aqui agora para não confundir vocês, tá? Vou clicar aqui, avançar. E a gente está aqui na nossa parte aí de configuração da campanha, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já estou na opção certa, que é site, tá? Eu poderia colocar aqui o WhatsApp, poderia selecionar aqui a página e tal, mas assim, eu vou colocar um link específico para que neste link a gente consiga mandar a pessoa para o WhatsApp já com a mensagem configurada, tá? Para você saber como essa pessoa chegou lá. Você vai entender mais na frente. Não vamos mexer em nenhuma dessas duas opções aqui, tá? Criativo dinâmico, né? Oferta. E vamos passar para o público. Gente, dentro do curso do método Marcha para Corretores, a gente tem diversas estratégias de público. Público personalizado, público semelhante, tá vendo aqui? Público semelhante, público personalizado. O que é isso? Público personalizado é um público a partir de, por exemplo, você faz um vídeo, aí você impulsiona esse vídeo, sei lá, 10 mil pessoas viram. Você pode fazer um público a partir das pessoas que engajaram mais nesse vídeo. E aí você pode depois criar um público semelhante a partir disso. Você pode pegar uma lista de prospectos, subir essa lista de prospectos dentro do Facebook, criar um público através dessa lista de prospectos. Criar um público semelhante também através dessa mesma lista. Então assim, isso é algo mais específico. Porém, o que eu vou te mostrar aqui, converte muito e é o que geralmente eu faço e faço para os corretores também. E traz vendas para a gente, ok? Então, primeira coisa, observa que as segmentações que a gente vai utilizar é localização, idade e gênero, ok? Então, primeira coisa, é dito aqui, vou vir aqui, ó, vou vir aqui nessa opção e vou clicar Feira de Santana, tá? Selecionei aqui, observa, gente, quando você põe Feira de Santana, ele bota aqui, ó, mais de 40 quilômetros, tá? É legal que você ou puxe isso aqui para o mínimo que consegue, que é 17km, tá? Ou então você segmente mais, tá? Como? Se dá um zoom aqui, que eu quero pegar só a cidade. Lembrando que esses produtos estão localizados mais para o lado de Cal. Cadê? Calilândia. Calilândia. Vou dar um zoom. Ó. Esses produtos, eles estão localizados mais para essa área aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área. Porque assim, eu tenho uma tese que se a pessoa mora naquele endereço, ele tem interesse em comprar naquele endereço. Então não adianta eu fazer em um endereço totalmente diferente. Outro dia eu fiz uma live e expliquei. Pense como se você fosse fazer uma ação offline. Onde é que você faria se o produto é em X bairro? Você faria em algum local ali. Então basicamente é isso. Então eu vou pegar aqui esse pinozinho. E vou colocar, deixa eu ver, aqui assim, ó. Bem no centro. E aí eu vou delimitar. Ó, você vai ver que agora eu consigo me diminuir mais o meu raio, né? Então eu vou pôr aqui, ó. 5km. Tá? Você vai observar que 5km ainda pega a cidade toda. Então eu vou deixar 5km. Tá bem no centro aqui. Tá pegando, ó. Basicamente tudo aqui, tá? Ó. Tá pegando quase tudo aqui. Então basicamente isso. Eu ainda vou jogar mais pra cá, ó. Clicar aqui e jogar pra cá. Vou excluir esse daqui de baixo. E vou dar um zoom aqui. E vou diminuir o raio. Para. Tá vendo que eu cliquei aqui. Vou diminuir o raio pra 6km. Olha aí. Tá? Observa, gente. Que ainda pega tudo, mas ele pega mais o lado de cá. Que é basicamente onde tá o produto, tá? Esse lado aqui, ó. Barra São João, Parque P, enfim. Mangabeira. É onde tá o produto. Então beleza. Observa que o público ficou aqui, ó. Olha o tamanho do público. Trazem 60 mil pessoas. É um público grande. Eu tô fazendo essa campanha com o público maior. Porque a corretora, ela prefere dessa forma. Eu faria muito mais específico. Um público médio de 80 mil pessoas. Então eu segmentaria bastante aqui, ó. Bem fechadinho aqui só. No bairro mesmo, tá? Mas é uma opção da corretora. Ela já teve retornos assim. Então vamos deixar assim. Outra coisa que a gente vai mexer aqui, ó. É a questão do... Da idade. Então eu vou vir aqui, ó. Vou clicar em 18 e vou aumentar essa idade pra 24, tá? Há 65 anos. Vou deixar aqui. É... Fechou. Já criei meu público aqui. Tá? Basicamente é isso que a gente vai mexer. Observe aqui aqui em cima, ó. Nessa parte aqui. Deixa eu dar um zoom. Você tem a parte aí de... É... Localizações, tá? Então você tem, por exemplo, Pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização. Pessoas que moram nessa localização. Pessoas que... É... Passaram, né? Pessoas que nesta localização recentemente. Pessoas que visitaram essa localização. Então você consegue... O Facebook, né? Consegue identificar cada uma dessa situação aqui. Você vai botar alguma dessas? Não. Você põe todas. Porque eu... É claro. Isso aqui é a minha estratégia. Mas eu... Acredito que se a pessoa fez alguma dessas coisas aqui, ó. Passou, visitou... É... Teve recentemente na localização. É um... Um potencial cliente que tá passando por ali, tá? Então, beleza. O grande... A grande questão tá aqui agora, tá, gente? Dá um zoom. É... Posicionamentos, tá? Recomendado. Por que o recomendado? Porque é a melhor opção. Porque é a opção que você vai colocar e você vai ter um resultado legal. Mas... Essa aqui não é... É posicionamento manual, não é recomendado. É recomendado também. Ok? A questão que a gente tá fazendo uma campanha só pros stories. Então, assim, ó. Se você tá fazendo sua campanha primeiro... Só tô dando a dica aqui, né? Você põe aqui. Vai vincular em todas as mídias do Instagram. Se você não tá, você vem pra cá. E aí a gente vai agora colocar aqui aonde que a gente quer que apareça, tá? Então, basicamente, a gente vai rodar essa campanha no stories. Basicamente no stories. Não vou colocar nem no feed, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui, ó. Ó. Uma coisa legal que aqui também tem, que eu não ia nem falar. Mas, ó. Se você botar aqui, ó. Dispositivos. Ó. Recomendados, tá? Eu posso marcar só celular, tal. Então, por exemplo. Como é a campanha só dos stories, eu podia desmarcar. Deixar só no celular. Pra não aparecer no Instagram. Ou no computador, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou tirar o Facebook. Dá um zoom aqui. Vou tirar o Facebook. Vou tirar esse aqui. Vou tirar esse aqui. Você vai ficar o Instagram, tá? Observe que ele fica assim, porque você não tinha como desmarcar isso aqui. Então, eu vou vir passando aqui. Observe que tá o feed, tá? E tá o explorar Instagram, né? E aqui você tem os stories, ok? Ó, stories marcados aqui, tá? Eu vou colocar, basicamente, só os stories. Vou desmarcar aqui. Vou desmarcar aqui. E ficou somente os stories, tá? Observe que tá marcado só esse. Então, essa campanha aqui, basicamente, quando a gente vê nessa parte de posicionamento, tá? Ah, pra celular, somente os stories, ok, gente? E aí, a gente vai fazer o nosso teste aí de segmentação, ok? Observa aqui uma coisa que é interessante também. Eu vou até mudar o preço aqui pra 10 reais por dia. Que ele dá uma métrica. Às vezes, você põe, ó, 5 reais. E aqui do lado, ó, ele diz que não, a probabilidade de ter cadastro é muito baixa. Porque aqui ele mostra o alcance, ele mostra o nível de cadastro, tá? Então, assim que você terminar de fazer essa parte de cima aqui, você vem pra cá, tá? E você vai colocar o seu custo. Você não precisa determinar esse custo aqui. Você só, basicamente, você vai determinar o seu custo diário. Eu sempre gosto de colocar as minhas campanhas com custo vitalício, sem data. Isso aqui a gente não vai mexer, tá? A gente pode, por exemplo, trabalhar com outras otimizações, tá? Então, alcance diário, impressões, visualizações, mas tá o ideal aqui, que é o clique. Porque quando a gente veio lá, da primeira opção que a gente escolheu, a gente escolheu tráfego. E tráfego é, basicamente, levar a pessoa do Facebook pra algum outro lugar. Então, deixa essa opção marcada, tá? Então, orçamento, 10 por dia, vincular. Botar essa opção aqui, tá? Vincular meu conjunto de anúncios continuamente a partir de hoje. Se você quisesse determinar aqui como é uma campanha que vai até dia 30, então eu poderia determinar. Não, só até dia 30 e acabou. Mas, enfim, a gente não tem uma data exata. Não perguntei a corretora, então eu vou continuar. Fechei isso aqui, vou avançar. E agora vamos pra a configuração da página. Então, aqui, a primeira coisa, identifique a questão da página. A página é essa mesmo. E aqui vai vincular o Instagram. Se seu Instagram não estiver vinculado, ele vai aparecer aqui embaixo pra você conectar. Uma coisa legal é que às vezes você pode, ó, aqui, ó, criar anúncio. Usar modelo. Tem alguns modelos aqui, não vou entrar nisso agora. E usar publicação existente. Isso aqui é bom só você saber. A gente não vai usar isso aqui agora. Mas você pode, por exemplo, pegar uma publicação já existente que você publicou e vincular aqui, tá? Vou clicar aqui em criar. Observa que eu tenho essa opção do... Ele chama de carrossel, né? Essa opção aqui eu sempre faço... Eu já fiz algumas vezes e não funciona legal. As pessoas rolam a foto, vê, olha, mas não converte em clique. Então, eu sempre faço ou com a foto ou com o vídeo, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui na parte de mídia. Adicionar. Imagem. Vou clicar aqui em enviar. E vou vir aqui no meus downloads. Já baixei essa foto anteriormente. Deixa eu ver se é essa mesmo ou essa aqui. Eu vou botar primeiro essa que tem menos texto. Quer dizer, as duas têm texto. Vou clicar nessa aqui. E vou solter ela aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Corte sua imagem corretamente. Porque, verdade, essa imagem não está... Ela não me parece estar com o tamanho ideal. Tá vendo? Ela está com... Ela está meio estranha. Mas, enfim... Observa que ela teria que estar com um posicionamento mais fino, né? Mas, enfim... Eu vou colocar assim para ver se o Facebook vincula, tá? Vou botar assim mesmo. Ó, tá vendo? Ele me bota isso aqui, ó. O tamanho padrão, tá? Dela. Vamos ver se vai, né? Vamos ver aqui como é que vai funcionar. Imagem. Essa imagem será ocultada do feed. Céu lá, por favor, aceita. Alto link de feed. Tá. É, vamos lá. Vamos botar aqui, continuar. É legal, gente, que você faça a imagem do tamanho certo. A imagem do tamanho certo, para você fazer essa imagem, ela tem uma resolução de uma imagem Full HD, tá? É 1080 por 1920, mas só que da forma vertical. Então, é um vídeo Full HD que tem essa resolução, 1080 por 1920, na vertical. Basicamente é isso. Então, não tem erro. Vai pedir para fazer, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele vai rodar, mas não ficou. Tá vendo? Da forma que se encaixa nos stories, ó. Então, o Facebook faz de tudo aí para ajudar, né? Então, coloquei a imagem. É, ó. Eu não vou colocar texto, porque essa, essa, isso aqui só vai sair no stories. Se eu colocar texto, é, esse texto vai aparecer aqui, tá? Mas não é a ideia agora. Eu posso até colocar aqui, tipo, arraste para cima e tal. Mas, já tem muito texto aqui, eu não vou confundir meu cliente. É, aqui a gente tem a opção de chamada para ação, tá? Eu vou colocar saiba mais mesmo. Tá? Tem várias opções aqui. E, o grande lance é o seguinte. O link que você vai colocar. Não coloque link do seu site. Eu vejo o corretor pegar o site imobiliário e colocar aqui, ó. O cara entra, vê tanta informação, sai. Tá? Muita informação, duplicidade, dúvida, coisas que geram dúvida, o cliente vai sair. Então, o que você vai fazer? Vai clicar aqui, vai botar aqui, ó. Gerar link de WhatsApp. Isso aqui, toda hora eu entro. Vou clicar na primeira opção. Tá? Vou colocar aqui o número da corretora. Que é... Eu acho que a corretora tem dois números. Mas eu vou pôr esse aqui. Tá? Coloquei. Deixa eu pôr um 9 aqui. Tá sem 9. Pronto. Vou botar aqui, ó. Quero saber mais sobre... Deixa eu ver aqui. O que que essa campanha fala? Feirão online, tá? E vou botar aqui, ó. Quero saber mais sobre o feirão online. Feirão on. E vou botar aqui. Desconto de 7 mil e subsídio de 31,665. Por quê? Isso vai incentivar o cara também a mandar essa mensagem. E vai fazer com que a corretora saiba de qual campanha tá vindo. Quero saber mais sobre o feirão on. Vou botar aqui, ó. Desconto de 7 mil. O cara quando vê isso aqui, ele vai pirar. Ele põe, velho, eu quero esse desconto. Mais... Vou botar aqui, como é que tá? Tá certinho. Mais... Sub... Sub... Ju... Opa! Ele acabou indo aqui, tá, gente? Deixa eu voltar. Ele acabou clicando em gerar. De novo. Vamos lá. Quero... Eu vou botar assim, ó. Olá... Já... Em nome da corretora, tá? É legal isso aqui, porque já cria uma proximidade. Nome da corretora. Quero saber mais sobre... O feirão... On. Aí eu vou botar aqui entre parênteses. Parênteses. Descontos... De até... Tá? Corrigindo. Porque é muito importante você ter cuidado aqui na hora de colocar essas informações, pra não dar problema. Mais... Mais... Sub... Sub... De... De... Até... De... 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 Então, dá uma corte no texto Pio isso aqui Clico aqui em copiar Venho aqui e jogo Joguei aqui Automaticamente ele já vinculou Já deu ok aqui Tá, beleza Basicamente A parte de texto De imagem, quando é stories É pouca, não precisa ser Descrever muita coisa, criar uma copy A copy e o texto Tudo de conversão vai estar aqui na imagem Então se a imagem estiver legal Tá ótimo Uma coisa que eu pedi a corretora Foi pela gravar um vídeo de 30 segundos Ou 15 segundos Dentro do decorado Pra gente colocar aqui No lugar dessa imagem Porque acaba vinculando a imagem dela também Cria autoridade Então, beleza Facebook não me deu nenhuma notificação aqui De muito texto, vamos seguir Posso ser que lá na frente ele bloqueie Mas tomara que não Deixa eu ver se ele mostra aqui Basicamente é só aqui mesmo Porque a gente marcou Então, vou clicar agora aqui em avançar Tá, confirmar E a gente basicamente finalizou aí Tá A nossa campanha Então ele já criou aqui Um conjunto de anúncio O anúncio Campanha, conjunto e anúncio Tá, então Tá em rascunho Publicado Vamos esperar Vamos esperar aqui agora Ver se aprova Ok R$10,00 por dia R$10,00 por dia Basicamente a gente Sujou só essa Depois que aprovar Aqui direitinho Aí eu vou voltar E vou fazer Com essa Daqui, tá Que é Uma outra peça Onde ele fala sobre o desconto de R$7,000 Basicamente para um produto em específico Então é isso Espero que você tenha gostado Eu acredito que Basicamente com isso aí Que eu te mostrei Você já consegue fazer seus anúncios Tá E não esquece de Se gostou disso aqui Lá no curso tem muito mais coisas Sem contar com o suporte E o acesso a As dúvidas que você pode tirar comigo Ok Um abraço Eu te vejo no próximo vídeo Tchau, tchau